Oi gente, de volta a Saba Fonseca por aqui e por aí, estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos, hoje vamos fazer juntos o pão doce na forma Fica até o final do vídeo que esse pão não tem como errar Quer aprender? Então vem pra cá, pão doce na forma E aí, você sabe fazer? E aí 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 E aí